A Dilma hoje me lembra o Vânio Quadros, né? Guardadas as proporções, a gente está vivendo quase que a mesma história. E a rigor, no Brasil, as histórias se repetem, só com uma outra roupagem, mas a fórmula é a mesma, porque, volta a afirmar, nós não temos uma cultura política. Tudo é a coisa do mito. Aparece um esperto que tem uma boa oratória, ele carrega a massa. Eu estou acabando de ler um livro e até aconselho quem gosta de leitura, compre o livro O Que Sei de Lula, do José Neomene Pinto. São 500 páginas. O José Neomene Pinto é um excelente repórter. Ele relata toda a história do Lula, desde o tempo do sindicalismo até hoje. Como é que ele chegou, aonde chegou, os seus asseclas. Aí tu nota que houve toda uma organização que veio permeando, permeando, não é? Até atingir este projeto de poder, que está em marcha ainda, apesar dos pesares, e que sofreu esse reveza em função do mensalão, que agora se sabe que o mensalão nada mais é que uma gorjeta comparada ao petrolão. Envolvido aí, a elite empresarial brasileira. A alta cúpula. Esse sim é a elite perversa que o Lula não quer falar que seja. Chama nós aqui, classe média abaixo, como elite perversa. Não, a elite perversa está na cadeia. Hoje a coisa está assim. Metade do PT está na cadeia, outra metade é o Lula. E a água já está chegando nele. Está batendo. E vai chegar nele. Porque ele não é nenhum super-homem. Se ele fez alguma coisa errada, ele vai ter que responder por isso. Não é? Porque se nós temos gente aí caindo pelos hospitais, nos corredores, e doente, com falta de estrutura nesse país, muita coisa se deve a essa sangria. Os caras conseguiram quebrar com a Petrobras. E tomara que ela consiga surgir das cinzas aí, que é uma grande empresa, o orgulho de todos nós. Embora diz que a Petrobras é nossa, a minha ela ainda não é. Porque eu não usufri de nada essa Petrobras aí. Espero que um dia seja. Mas a boa parte da turma do PT achou que era. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tanto que eles têm essa dificuldade. Quando eles ganham o poder, eles acham que ganharam uma revolução. E que a máquina pública do partido é que eles podem tudo. E eles não podem tudo. E o que nos constrange, que tem muita gente boa no PT, como tem gente boa no PT, tem amigos particulares do PT e tal. Mas eu vi o Bongás e o Dina Gaúcha defendendo lá. Podiam ter piedade da gente também. Nossa senhora, chega a ser ofensivo a defender esse tipo de coisa. Isso é uma doutrina, é a crença que pela causa tudo serve. Exatamente. Tudo pode, né? E aí, se mistura, se confunde. Exatamente. O público com o privado. As pessoas não acreditam mais. Mas eu me parece assim, aqui também a gente não acreditava que o Paulo ia ser sinestrado do poder. Mas lá em cima, eu acho que tem clima para isso. Daqui a pouco muda os ministérios. Não é possível. Já aqueles deputados assim, mais nervosos, já vem um carguinho. Pode ser. É, porque a verdade é essa. Aquilo lá é uma grande negociada. É a casa das traições, né? Aquele Congresso Nacional não é confiável. Não é possível um Congresso Nacional ter pessoas suspeitas com crime organizado e estar mandando e usando o poder que tem na presidência das duas casas para chantagear o governo. Aquele Renan Calheira e aquele presidente do Senado são uns canalhas, né? Eles usam o poder para benefício próprio e chantageiam a governo da presidente da república sem nenhum constrangimento. O próprio Cunha. E não é possível a gente assistir isso aí como se nada tivesse acontecido. Quando o pessoal chama para esse grande movimento de 16 de agosto, que eu não sei como é que vai acontecer isso, mas não foque só na Dilma. A Dilma estava passando e a bomba caiu no colo dela, mas essa bomba foi armada mais para trás. Então tem que pegar todo mundo que armou essa bomba aí, né? E o Congresso Nacional, que é Câmara e Senado, também tem a sua meia-culpa a ser feita, né? Então se é que vai passar o país alívio, vão passar em um todo. Porque é de lá que partem as leis, é de lá que é onde tudo acontece, não é? Então de maneiras que a gente fica pensando nisso, né? Cada um tem uma parcela de responsabilidade nisso aí. E a gente nota isso, que o Congresso Nacional está totalmente viciado, né? E a falta de vontade política é de uma busca do futuro muito importante, né? Nós temos exemplos no mundo todo, a Coreia do Sul, o Japão, a própria China. Investiram em quê? Educação. Em determinado momento, largaram tudo. O Japão foi destruído pela guerra, para a própria China. E derremoto. Coreia do Sul, e aí a gente se só compara a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, não precisa ir longe. Exatamente. Para ver, uma apostou na democracia e na educação, e a outra na ditadura, aquela conversa mole e tal, e sem educação. Olha o que é uma e o que é outra. Sem dúvida. E a educação, como tu tinha falado antes, mas não há essa preocupação com a educação. O primeiro é dois idômetros. E cortaram esse ano, foi um. Foi. A pátria educadora cortou a verba, porque os governos, os governos e o povo não dão importância para a educação. Eles acham que não é importante, não tem essa consciência, eles acham que não precisam. Escola é para onde as crianças devem ir para não incomodar em casa. Tanto quando entram em férias, os pais entram em pânico, né? Porque não sabem o que vão fazer com os filhos, né? Porque não tem a escola integral, não tem aquela escola que possa dar a esses filhos um momento ali de convívio. Mesmo em época de férias, em jogos, enfim, fazer da escola uma extensão do lar, não tem isso. Entrou em férias, fecha tudo, né? E vai para casa, ou quem não consegue botar numa creche, tem dificuldade até de conviver com isso. Então, esse aqui é o problema. Se não investir na educação e formar uma nova geração, que é essa que está aí, está perdida. Não dá tempo, né? Então, eu quero ver se o meu neto possa ter um Brasil melhor. Mas não vai vir uma coisa milagrosa de cima resolver isso, não. É um despertar da consciência. Uma reforma profunda na educação em todos os sentidos. Não com escola de lata, não. Escola bem equipada e professor bem pago, né? O Brasil, ele é... Ele é um país de contrastes, né? E outro dia ainda estava pensando como é que é possível um professor estudar o que estuda, fazer uma prosa da graduação para ganhar dois mil, dois mil e oitocentos reais, quando um semi-amalfabeto, se eleve vereador, ganha três mil reais por mês, quatro mil reais. Ou mais. Ou mais. Isso não é possível uma coisa dessa. Esse descompasso aí, isso não entra na minha cabeça, não fecha. O professor tinha que ser muito bem pago, para não precisar depender de bicos para sustentar, para poder comprar um bom livro, para poder até viajar, pesquisar e transmitir os seus conhecimentos, né? O professor não consegue. Ele tem que estar mendigando, não é? Estou fazendo mais horas. Exatamente. E ele não consegue, como categoria, ser forte, ser aguerrida e brava. Não. Ela se perdeu nesse caminho e se transformou numa entidade política partidária. O Cepergs, onde eu tenho grandes amigos e eu converso com eles e digo aqui de público, o Cepergs foi um dos maiores sindicatos do Estado do Rio Grande do Sul que saiu da América Latina. Mas até a presidente Zilatota. Depois da Zilatota, para frente, a coisa desandou. Porque a Zilatota, que eu conheci, ela não permitia política partidária dentro do Cepergs. E era uma baixinha, uma senhora da idade. Foi uma grande presidente. Guerreira. Ela sentava na mesa com o governador, na época era o Amaral de Sousa, e lutava pela categoria e era respeitada, porque ela se fazia respeitar. Hoje, o Cepergs é completamente desmoralizado perante a opinião pública, porque deixou-se contaminar por uma política de esquerda lá dentro. Todos, depois da Zilatota, todos que lá passaram fizeram carreira política para deputado estadual e quase todos se reelegeram, porque usaram a instituição como benefício político partidário. E isso não pode ser imperdoável. O professor, quanto cidadão, pode ser do partido que ele quiser, é um direito que ele tem constitucional. Agora, a instituição, o Cepergs, jamais podia acontecer isso. Tanto que agora ela sai às ruas e o povo não dá bola e não leva mais a sério. Até perder uma moral. Inclusive, isso é aqui mesmo, né? Uma assembleia com parceiros das pessoas. Não vai porque se desmoralizou. E uma entidade que deixa contaminar por qualquer partido político, ela perde a fé pública. Ela não tem mais moral. E o Cepergs ficou tão contaminado que tu olha os seus dirigentes falar, eles têm a mesma linguagem. Os trabalhadores em educação, isso é a linguagem petista, não existe trabalhador em educação, são professores. Para com isso. Mas por quê? É a doutrina partidária. Então, hoje o Cepergs está poluído politicamente pelo PSTU, pelo PSOL e pelo PT. Não tem como ter fé pública. Volto a repetir, professores, quanto cidadãos, pode ter o partido que bem entenderam o direito que eles têm. Agora, a instituição Cepergs jamais poderia entrar nessa fria que entrou de ser contaminada politicamente, em termos de partidos falando. Então, hoje está assim. Ela não consegue, ela não consegue empolgar, os pais não dão o assunto. Eu vi agora uma manifestação que houve há pouco aqui em Montenegro, se organizar, desceram a Ramiro. O que aconteceu prestando atenção ali? O povo estava indiferente, quem estava de automóvel estava irritado, porque eles estavam trancando o trânsito. E quem falava o microfone, não fazia um discurso em pouca categoria, ele fazia um discurso que deixava escapar o seu lado doutrinário. Do tipo, Sartori, a culpa é sua. As escolas estavam parando que a culpa era dele. Não, não é a culpa dele. Ele chegou e a coisa não tinha mais dinheiro para pagar. Não, a culpa vem demais para trás. Então, essa falta de seriedade em visualizar as coisas e ter o compromisso com a palavra, que é a dificuldade das instituições. E não só você pega, eu acho que qualquer instituição pública estadual ou federal, hoje, tem essa dificuldade de sintonia com o cidadão, porque o cidadão, ele não se sente bem. Ele vai na repartição pública, é mal atendido. É atendido com indiferença. Às vezes, ele chega ali na repartição pública, o assunto dele, vão olhar, ah, fulana que está vendo isso, ela está de férias, vem aqui o mês que vem, mas o que é isso? Mas o que é isso? O cara foi lá, viajou, às vezes veio de outro lugar, perdeu uma viagem, porque quem mexe com aquilo aí está lá na mesa dela, aí outro funcionário também não se interessou. Não, eles são funcionários para servir. Então, isso aí, o público fica revoltado. Agora mesmo o INSS está de férias, está de... Perfeito. Como é que se diz? De greve remunerada, como eu digo, porque é uma barbada tentar de greve ir para casa e receber todo o mês. A greve remunerada, faz com que ele mais humilde vai lá e bata com a cara na porta. E ele não tem nada a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso. Ele é um cidadão, ele está pagando o imposto dele ali. Agora, se o governo e o seu funcionário não se dão certo, está na hora de acertar isso aí. Criar uma lei de greve que estabeleça critérios, não é? E para que o cidadão ali na frente não fique prejudicado. Você tem que ter essas delimitações. Não. Eles usam de toda essa chantagem e criam constrangimento para o cidadão para ver se o governo atende as suas reivindicações. Então, essa coisa, ela é muito egoísta. No Brasil, as coisas não são feitas em uma tacada, elas são feitas no varejo. Se eu resolvi o problema da minha categoria, agora eu vou embora para casa e agora vocês se viram o problema de vocês. Nosso aqui está resolvido. Exatamente. Aí não tem como funcionar isso. E aí vem outra categoria e daqui a pouco... Exatamente. Então, a gente entra num ciclo vicioso que começa a cansar. Começa a cansar. Isso não funciona, né? Sem dúvida nenhuma.